Boa noite pessoal, vamos para mais um jogo de Reine of the Rain, o reinado do inverno. Mais uma vez, juntando os nossos 16 jogadores, o time Vida Real Comics Ocidental, com Vala, a Druida, jogada por Wagner. Fala aí, Wagner. Fala aí pessoal, boa noite, beleza? Que ouço para mais uma sessão aí. Nauvesh, jogado por... Mortal Kombat, né? Direto Mortal Kombat, né? Parece os ninjas do Mortal Kombat. Botar não veste na próxima vez. Ayla. Abarra. É hoje, não paremos. E aí vamos para o time Anime Furry, com Kitten, jogada por Yuji. E aí? Nula, jogada por Kyle. Eu estou aqui para fazer o pessoal em desrespeito sem dormir, porque eu tenho que superar os desafios e morrer em fazer isso. E a Aster, jogada por Fael. E aí pessoal, para lá, The Winters is coming. O Winters is here. It's not coming. It's here. It's here. It's here. Ryan. E aí, como mestre, Ebert, Magno, Maria Ametista, que secretamente é babiaga esse tempo todo. Não me passamos, estamos bem? Tá, tá, tá. E vamos começar com Seio de Fortitude. Eu me lembro de ter já botado os bônus, não sei por que está aparecendo. Eu vou botar o bônus aqui também, depois eu afalo. Nossa. Eu acho que alguém morreu de fio aí. Eu tenho meus bônus aqui também, mas eu não falo a pena. É, mas ele ignorou meus bônus. Tem mais cinco aí, né? Nove, nada. A gente tem mais cinco por causa da roupa? Isso é um save. Não é? Compensação, vala, Dome biquíni na neve. Nossa, Galmo, que divertiu. Que beleza, hein? Sim, acho que... Peraí. Ah, adiciona mais... Peraí. Adiciona mais, peraí. Peraí, peraí, peraí. É, adiciona mais nove. Foi dezoito. Certo, DC 15. Como todo mundo está adicionando um bocado de coisa aí, quem perdeu é quem passou. Eu perdi. Ah, se tem mais cinco, eu passei. Achei que ficou bem óbvio. Não, eu perdi crítico. Então, as pessoas que perderam sentem frio gelar seus ossos. E vocês começam, os lábios ficarem roxos. Vocês tomam três de dano, de subdual, estão fatigados devido ao frio intenso. É, dano não letal, né? Não letal. Que não pode ser curado por magia. Nossa. Só tecnologia. Não é feitiçaria, é tecnologia. Opa, esqueci, eu deslevi a... Ah, mudo, cara. Tipo, eu estou nem ligando para o Fih. Eu estou, tipo, desculpa para o Alcet. Porque, né? Ele veio, coitado, para o chão. Isso que você está com o Fih. Você pegou o Alcet, Fih. Ele jogou no chão e está falando com ele na neve. O Alcet, com o focinho, tenta levantar a pequena fada, morta no chão. Tenta bater os cascos um no outro para bater palmas. Espera, a gente matou a fada? Ela não, o Fih está segurando ela com a boca, eu acho. Foi aí, caiu, matou ele. Matou, matou com a piada. Piada mortal. Eu nem lembro da piada, mas é tudo boa. Alguém no chat lembra. Nossa, cara. Eu nem sabia que o clérigo do nosso grupo era poderoso. Já tinha Power World Kill. Power Joke. Power Joke Kill. Isso está ficando meio desconfortável. Gente, eu meio que olho para todo mundo. Vamos continuar. É, a gente... Você não está com muito frio, não? Tem que controlar o Ted. Nola, você é uma pessoa muito legal, mas suas pedras são muito... Eu fico triste. Para baixo, assim. Eu quero melhorar, eu prometo. Não, você já é ótimo. Não precisa melhorar. Está ótimo. Não precisa se esforçar. Aí eu fico com a minha mão no ombro dele. Não precisa se esforçar. Agora eu acho que eu entendi a questão do personagem. Ele é o Rock Lee. Do Naruto. Eu fico assim. Isso é bom. Isso é bom. Eu fico assim. É, se isso é para lá, não é? Ah... É. A gente... Vale a pena a gente continuar atrás da nobre, porque ela pode estar correndo perigo. Sim, a gente precisa... Tirá-la daqui. Ah, existem também humanos que estão ao serviço deles. Fala. Sim. Eu acho que, inclusive, esses humanos estão até escondidos em algum acampamento dos antigos auto-state nelas e coisas parecidas. Não era isso? Eu não lembro. Segunda fazinha... Sim. Bem, a nobre não vai ficar salva com a gente se argumentando. Vamos? Eu já estou na frente. Vamos. Vamos mesmo. Eu acho que o seu volume dele é até meio alto, provavelmente. Meu volume está alto? No noper, eles estão segundados. Tá, pera. Sim. No noper, eu diminui uns 4 decibel aqui. Ver se faz alguma diferença. Aumentar geral, eles já estão no máximo, cara. Vocês penetram mais na floresta até se aproximarem. Opa. Ferramenta errada. Do rio. Vocês continuam andando mais ou menos uma meia hora na neve, até que se aproximam do rio congelado, da nova floresta. Um boneco de neve do tamanho humano está de pé bem no meio da trilha. Detect Magic está bem lindo. Detect Magic. Antes do rio congelado, uma placa de madeira rústica está apoiada contra ele e traz as seguintes palavras. Invasores, afastem-se. Eu olho para aquele boneco de neve com cara de poker face. Eu olho com cara de trap, considerando as minhas últimas... As pessoas com Detect Magic sentem a presença de magia. Que tipo de magia? Escola. Eu falo, cuidado. Cuidado, essa criatura parece perigosa. Tem horas mágicas vindo dela. Conjuration, Illusion, Evocation. Pode ser uma espécie de armadilha. Mais uma. Deixa eu sair da linha aqui. Espera aí. Pronto, pode continuar. Illusion. 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 Eu vou chegar bem perto dela e examine com cuidado. A última vez os ferramos. Em outras palavras, apertem seus olhos para que vocês possam. Eu acredito em vocês. Vocês podem? Não tem que tuem aqui para analisar coisas. Illusion. Chega bem perto de quem? Illusion só vem da... do Banco de Neves ou ela vem de outras áreas? Estou pressionando os olhos. Não. Espera aí. Quando a magia vem do Banco de Neve e quando alguém se aproxima do Banco de Neve, ele vira a cabeça em direção à pessoa e diz... Você não sabe ler? O sinal disse para você voltar. Agora partam daqui. Olha só, ele fala. Estou curioso. Alguma pessoa notou isso ou todo mundo viu o Ebb? Todo mundo viu. Ele falou. Ele virou para a pessoa que mais chegou perto dele. Eu vou dar Tectwinder nessa coisa. Vou gastar um tempinho examinando ela. Com a perception. Certo. Enquanto ele está examinando, alguém mais vai chegar perto ou se afastar? Eu estou meio afastado do lugar onde tem as bordas aqui. Eu estava examinando, só que tem muita neve nos olhos. Eu vou ficar aqui mesmo onde eu estou. Mas vou falar para o pessoal, acho que é melhor a gente deixar isso de lado e seguir caminho. Deixa eu ver como é que está no stream, porque da outra vez, acho que eu esqueci de ligar a luz do Faial. Está dando para ver bem, né, o pessoal do stream, o mapa. Eu liguei para a Faial e enxergar a visão de todo mundo. Não, mas todo mundo vê de todo mundo. Eu acho que está bom a visão. É, então. Ah. Certo. É... Nola finalmente examina com todo cuidado e percebe que existe uma segunda aura escondida por trás da magia de ilusão. Você sente que tem uma outra magia escondida. Eu falo, tem uma magia aqui, escurecida pela ilusão. Eu não... Nossa, você tem que tratar facilmente assim. Mais um motivo para nos afastarmos disso. Eu tenho medo dessa coisa virar uma magia nos atacar, assim que saímos. O que aconteceu com tudo até agora. Ah, você fala, boneco de neve. Ele continua calado. Bom, se alguém for tentar atravessar, tente sozinho. Eu encontrei alguma trap, mas que eu estou procurando é basicamente isso. Beleza, joga o percept. Tá bom, Tectone. Ah tá, quanto é o seu Tectone? 24, tecnalidades aí. Talvez eu não tenha o Tectone. Ah, na Everest. Você examina com bastante segurança e você não encontra armadilha nenhuma. No boneco de neve, examina para ver se tem algo mecânico. Mas sem se aproximar muito. Eu falo, bem, eu acho que está ok. Podemos seguir. E falo isso com muita confiança em meus olhos. Ayla, você poderia seguir primeiro? Meira, Dama. É, fez uma coisa para nos assustar. Pode deixar que eu vou. Não se preocupem. Eu confio. Eu confio no meu taco. Eu atravesso. Seguindo o rio congelado ou seguindo a margem? Ela atravessando o rio congelado. O caminho termina... Opa, fama. Nossa, espera, explodiu coisa. Ih, caramba, spoiler. Eu fui apontar e assim que ele acende. É, segue por outro lado. Eu ia pedir para alguém que tenha conhecimento da natureza, ou talvez de engenharia, não sei. Talvez esse rio é seguro para atravessar. Eu posso testar isso. Eu tenho conhecimento da natureza. Eu vou dar uma examinada nesse gelo aí. Certo. Quando você se aproxima da borda do rio, o boneco vira para você, abre a boca e urra um urro de frustração e raiva porque você não seguir o conselho dele. E gera uma explosão sonora. Todo mundo faz um saving reflexo. Ou fortitude, fortitude. Mano, eu vou começar a andar 60 feet longe de vocês. Tá todo mundo perto de mim assim mesmo? Soa, vocês não aprendem mesmo. Não tem isso. Ó, é isso aí. Gente, hoje eu não consigo a mais de 10. Não, pera, eu rolei de palmação. Caraca, 21. É bom resistir, fala muito. Não. Ô, rapaz, fortitude. Cara, tudo que a gente contratei agora no jogo foi trap. Tipo, tirando inimigos, claro. Ah, é fortitude, pera. Não, é exatamente o mesmo resultado. Tá de parabéns. Certo. Na verdade, é... Kitten, Val... Não, Kitten, Val, Fenri, Vala... É, só pegou, na verdade, Nauvesh, Ayla e Nola. Ah, o que? Caraca... Vou levar dano pela primeira vez. Deixa eu ver. Ayla tirou 11. Eu também tirei 11 no caso do K. Também. Não, não, não. Mas você... Não pega em você, o Yud. Nem no seu... Ah, tá. Entendi. Nola tirou... Cadê? Chegou a jogar? Ah, tá aqui na primeira vez, né? E... Nauvesh... 11. Beleza. O saving era 18. 21. Nossa senhora! Cadê o bardo pra dar bônus contra o Sonori? Eu sou bardo de verdade. Certo. Vocês, é... Tomam um 4 de dano sônico. E, é... Estão stunners. Estão tontos. Com grito. Nesse meio do meu momento. A superfície do... Ela é muito mortal. A superfície do geno se quebra. Fazendo que duas criaturas saiam do... Do... Do fundo do... Do rio congelado. Essas eu não estou vendo. Essa ideia não vê mesmo. Estou vendo só a lorrinha de vida dela. Elementais? Vocês veem... É... Pequenos homens feitos de gelo e neve. De forma hormonóide. Iniciativa. Deve. A gente tem que liberar a plaquinha, hein? Ah, foi mal. Valeu. Posso rolar mesmo estando stunners? Pode. Só não age. Quanto tempo do restante? É. Aê, consegui. Uma rodada. Uma rodada só. Não, o Vest é rápido, mas está stunnado. Não. E com 2 de vida. Toma essa porção, meu filho. É o que eu vou fazer. Olha esse... Gato maroto. Não, Vest primeiro. Estou na... Está pronto. Que item? Uhum. Eu consigo vê-los para atirar uma flash? É... A neve dificulta bastante a visão. Peraí. Peraí, deixa eu... É porque eu acho que eu tinha feito isso no token da outra... Da outra... Ah, pode descobrir alguma coisa sobre ele. Sacana, certo? Na verdade, é a natura. É, exato. Eu estava pensando nisso. Entende. Já esquece. É, vou ter que ir no ataque mesmo. Já que eu não consigo identificar a criatura. Na verdade, de quantos? Eu vou atirar nessa daqui, ó. Eu acho que eu botei em todo mundo. É... Beleza. Você tirou... Peraí, qual foi? É, eu atirei com a besta, já que eu não consegui identificar o bicho. Nesse daqui, ó. Beleza. Está mais pertinho. E eu vou pular pra... Aqui é terreno difícil, certo? Aí é. Tudo é terreno difícil. O gelo é escorregadio e a neve é foda. Beleza. Então vamos mover essa pra cá mesmo. Aí eu termino a minha... Cuidado. Saúde. Saúde. Saúde? Saúde. Saúde. Já pode ir no próximo. Beleza. É, Ayla. Também estou nada, com as mãos na orelha falando. Eu nunca gostei de bonecos de neve. Certo. Esse aqui de baixo. Dá um passo pra frente. E aparentemente, começa a fazer uma dancinha na neve, girando, como se estivesse patinando no gelo, no mesmo lugar. Obviamente caçoando de vocês. Aster. Ah... Então passo de ajuste pra cá. Passo de ajuste não, eu me movo porque não dá pro próximo de ajuste. Terreno difícil. É. E... Eu preparo a minha mansão. Se algum deles chegar, tem 15 feats de mim. Mas, desde que seja em uma posição em que não tenha nenhum aliado no caminho, eu vou soltar a Color Spur. Uhum. Perfeito. Esse aqui se aproxima a 15 feats de você. Como eu não vou se derrubar com essa coisa, eu vou soltar a Color Spur em cima dele. Eu aumento o descer. E... Jogo. Das é 17. Ele é o Elemental? É. Seria Planes isso? Oi? Seria Knowledge Planes? Não, o Elemental é... Ecnology Nature, né? É isso. Rapaz, a Lc está plana. Deixa eu ver se eu não estou ficando louco e me lembrando da... Da edição errada de novo. Que não é... É Arcana, Constructo, Draga, Magical Beast, Nature, Animal, Face, Monstros Humanoides. É, o Elemental, acho que é Planes mesmo. Tá, eu estou só... É, não. Eu estou lembrando da edição errada de novo. Só vou rolar, só para... Descissar alguma coisa. Olha, o Elemental. Acho que é isso que eu sei. Ah, o Elemental! Os Elemental são imunos a Sleep e Stunning, mas não são imunos a Cegueira, então eles só ficam servos. Beleza. Ah, eu só queria patinar na neve. Ok. Ele não sopra de volta, não. Eu fui selecionar ele de novo. Aí eu fiquei preocupado por um instante. Deixa eu jogar um 2d4 aqui, a duração é só que eu vou jogar. Ah, pode jogar. 7 rodados, nunca mais eu enxergar isso. Caraca. Nunca mais eu patino com o mundo na última vez. Aí ele anda cegamente. Para aqui e tenta atacar a Asterne, mas ele erra o quadrado. Eu tô quietinho, não vou dar a minha posição para ele não. Ganho. Vou meter esse metade do movimento. Vou mover o Val para cá. E... O sorvete aqui tá cego, não tá vendo? Mordida nele. Hora de comer sorvete. Um sorvete bem gelado. É. Raspadinha, na verdade, né? Pra pensar. Pega? Pega, principalmente cego, né? E... É menos por aqui. Beleza. Fenrir. Tá. Essa iniciativa é minha e dele. Opa! O que ela fala com 10 ali, pode apagar que eu rolei duas vezes errado. Tá, beleza. Eu vou me movimentar com o Fenrir. Por aqui. Eram seis quadrados. É aquilo tudo mesmo? Acho que não, né? Acho que... Eu acho que o Lobo anda 12. Então, andando metade... Ah, assim, não. Mas o Lobo é adaptado para neve. É, ele... Ele andou assim mesmo. É, ele... Então... Ele... Eu tô ganhando um flanque aqui, com o Lobo flanqueia? Sim, se você escolher o quadrado da ponta, a linha é entre o Lobo e você, atravessa no meio da criatura. Então, sim. É, tem que ir para ali. Então, essa posição não está flanqueando, né? Não. Não está. Para flanquear, você tem uma aresta do seu quadrado, precisa atravessar... E uma linha para a aresta do outro, precisa atravessar o meio da criatura. Ou o centro do seu quadrado, precisa... Uma linha do centro do seu quadrado. E a linha do centro do quadrado, normalmente, tem que passar por duas diagonais, dois lados da criatura é diferente. Então, passou. Não, tem que passar no centro. Não, tem que ser oposta, desculpa. Tem que ser oposta. Aí, só falando regra de cover. Você está confundindo. Isso aí é cover. Então, vamos fazer o ataque normal nele, só. Nossa, senhora. Tem mais o derrubar. Se pá, ele já caiu normalmente. Ué, mas por que o... O Fenrir está aqui? Não é melhor ele. Mas ele não está ali. Ele está aqui. Ué, está bugado. Aí, agora sou eu, né? A Vala, no caso. Eu vou avançar. A criatura se parte em mil pedaços. Tá, beleza. Eu vou andar dois quadrados só, que eu posso andar só. E só. E vou agora... Eu posso... Ah, na ação de preparar, eu posso movimentar e se ele der esse passo à frente, eu ataco? Ou eu teria que ficar parado desde o início? Na ação de preparar, é uma forrão de action. Ah, então, beleza. Então, eu só vou caminhar até ali e vou ficar parado. Só isso. Ou será que não? Ou será que não? É uma forrão de action. Hã? É standard? É standard. A diferença é que você só pode fazer uma forrão de action também. Você não pode preparar para dar um charge, por exemplo. Ah, beleza. É standard. Nesse caso, eu posso preparar a ação? Não tinha um party all charge? Se ele entrar no meu hit, eu posso fazer o ataque? Pode. O que você falou, Robert? Desculpa. Não tinha... Ah, party all charge não tem no potfinder. Eu sempre uso e não tem. Tem na rodada de surpresa só. Tá, então, é isso. Só vou dar esses dois passos aí e vou ficar aguardando ali. Se ele entrar no meu alcance, eu ataco com a lança. Beleza. Nola? Eu apenas... Mudou no ouvido esse filme. Agora eu tô imaginando os dois passos do grupo comendo o elemental, tipo cachorro comendo o sofrimento. Não, veste. Acabou o seu stun e é a sua vez. Poção é standard, né? Tomar uma poção. Sim. Ou move, não lembro agora. Puxar uma poção é uma ação de movimento, se tiver num lugar fácil e tomar é uma ação de tão. E enfiar na garganta do domingo, não é um round, é ótimo. É sério. Eu posso puxar uma... Eu posso puxar uma poção como parte de uma ação de movimento, não posso andar até aqui e puxar o mesmo tempo? Se você tiver beber uma... Não, você só pode puxar armas. Ah, isso aí. Oi? Arma funciona. Tá. Então tá. Então eu vou só puxar a poção e vou tomar uma mesmo. Se ele arremessasse a poção como uma arma, funcionava? Acho que não, tem que consumir ela. Já imaginou? Tem BBA mais um, pega a poção como uma switch active. Tem um cara no meu grupo que queria fazer aqueles óculos de cerveja de futebol americano que bota duas latinhas de cada lado da cabeça. Esse cara é inteligente, esse cara é inteligente. Muito. Então, quiten. Alguém caiu. Eu caí. Você tá aí? Não, eu. Alguém tá cortando. Eu não sei quem que é. É, não sei. Parece normal aqui. Yuuuji. Yuuuji tá brilhando verde, mas... Não tá saindo, vai nem. Oi? É, Yuuuji eu não tô ouvindo nada. É a verde. Então, dá ter sido... Yuuuji. Yuuuji, volte para nós, Yuuuji. Não vá, senão siga a luz. É... Entra e sai da... Yuuuji, não esteja consumido pela neve. É, sai e a gente for de novo. Entra e sai. Se nos fizermos ouvindo. Ou talvez ele esteja nos ouvindo. Oi, Caio, de vez, né? Eu não tô escrevendo nada no Roll20, em nada lugar nenhum. Caio, podemos voltar para o Brasil? Ah, talvez a gente chegou. Ah, beleza. Vamos voltar para o Brasil. O internet no mundo inteiro tá... O Brasil inteiro tá no mercado. Tá. A gente teve problema com a transição do... MossGuard também. MossGuard não. Tandemoss. Estamos no Brasil. Yuuuji, consegue nos ouvir? Eu acho que ele caiu mesmo pra gente. Uhum. Então vamos... É... Ele ganha uma ação brinde mais tarde. É... Aila. Finalmente, saindo da... Dor de cabeça, que foi aquele bicho de neve safado. Vejo a cena toda. Todo mundo. E vejo esse bicho aqui. Boto o passo pra cá e pergunto pra todo mundo. É pra gente matar? Sim, por favor. É o elemental. Vai em frente. Se você... A gente cortou o guy. Ou corta a gente, não sei. Alô? Alô? Alô, 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 alô? Alguém entrou com o sérvio. Alô, alô, alô. Alô? 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 Bom, o Discord acabou de cair pesado nesse momento Beleza, eu voltei pros Estados Unidos, eu acho que quando o Yuji caiu de vez mesmo Cara, eu acho que a internet no Brasil tá zoado Sim Então... Ah, esse é o Discord O quê? Eu acho que não é só o Discord porque tava zoado a Twitch também naquela hora O Twitch tava zoado, o Azekos tava meio zoado também O pessoal tava falando que os streams lá fora tavam de boa Uhum É que eu tava assistindo o stream do Pathfinder Saca? Como? Desculpa, Herbert Alô? Alô? Sim, eu não te ouvi Eu tava assistindo, antes eu tava assistindo a stream lá da Paz e tava boa Ah, gente, eu não sei se você... Ah, tá Então, tipo... Pelo que eu diria, as streams internacionais tavam tranquilas Pode ser um problema de rota feia por aqui É, pode ser o Discord do Brasil que você tá comprando É, provavelmente o Yuji caiu Ok Continuando Ah... Eu não vou fazer teste pra saber o que é elemental Não sei se ele tem sentimentos ou não Mas mesmo se ele não tiver, eu vou tentar intimidar ele Pra partir pra cima Parar de ficar de lerigur Ou uma estanda de action Peraí, deixa eu procurar aqui a intimidação Achei Achei Eu não consigo acima de 10 Tipo, desde os seus dados, cara O elemental olha pra você e aparentemente não foi muito efetivo Não foi muito efetivo Ele... Manda pra cá e Vala tem ataque à oportunidade É o ataque preparado, né? Vou fazer Opa Você... É... Trespassa o elemental com sua lança Causando dano Caio, volta pra lá Pronto, volta aí E aí, o elemental Tenta fazer um ataque em Vala Ah... Caio, puxa o Yuji O Yuji está entre a gente? Pronto Agora eu tô... Minha internet caiu do nada E olha o que eu... Eu já tava pressentindo aí O Discord cai logo depois de você também Estranho Eu imagino que tem errado Eu imagino que tem errado, 13, né? O que você tá atacando isso aí? É, ataca o Vala Errou, errou E aí, aqui tem sua vez atrasada Beleza Beleza Ah... Eu tava perguntando se aproximar Quanto mais perto eu tiver do bicho Menos vai ser minha penalidade Não, né? É... A não ser que você tenha point blind shot Não Ah, então beleza Então... Eu vou atacar daí mesmo Tiro de besta Deixa eu reabrir as fichas Você se lembra que você tem que gastar uma ação de movimento pra recarregar a besta, né? Sim Sim, eu já recarreguei antes Por causa... Ah, eu sei Tem gente que esquece Não, mas... É que se eu atirar eu não posso me mover praticamente A ECA lá eu me movi porque... É, eu já tava corrigado Ah, vamo lá Eu tinha um personagem que tinha 4 bestas pra ficar falando Meu Deus Nossa... Sério gente Vocês estão muito bem hoje Eu que tomo a droga É... Aqui tem a ponta besta E aí faz um olhar de gato de botas O Elemental olha e fica um... Aí você atira no olho dele A base do Elemental tem sentimento Esse tipo de sentimento E aí chega Aster É... Eu só puxo a minha... Ledge Crossbow O que eu falo pra tirar depois Val Ah, vamo ver se chega... É, chega É, chega Pode ir Eu não sou o único sensual Val escorrega e cai de bunda no chão na frente do Elemental Coitadinho do agarro Ferre Vou primeiro fazer o ataque da Vala logo De repente já liquida a fatura Vala Vala... É... É... Quando o Val escorrega do lado de Vala É... Acaba atrapalhando Vala... Faz seu ataque apenas contra a ponta do dedo mindinho do pé do Elemental Ele... Continua em pé Tá... Agora o Ferreira vai... Vai ir até lá A mesma coisa que Lobro tem com a Neve Funciona com o Angelulisa Não... Ainda não... Só não ficou muito claro pra mim se o Ferreira tá andando No terreno normal ou difícil pra ele É... Terreno... Ó... Neve não é terreno difícil pra ele Neve normal Agora o gelo é O gelo é né Então ele anda a 50 pés Então ele vai ficar aqui parado Só até aí Pronto, pode seguir Não... Ele começa na neve É... Tem razão Então dá pra ele andar mais um quadrado Tá certo? Fazer o ataque Quando ele pisa nesse quadrado exatamente O gelo cede por debaixo dos pés dele Pô... Que maldade pro Lobo Mano Eu já tava esperando por isso É... Sei... De... Era só questão de... Tava muito bom pra ser verdade Sempre os cachorros com os ferro Né? O gelo se quebra E... Fenrir cai na água congelante E... É... 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 O frio rouba o calor da sua vida no corpo Ele toma um de dano... Não letal Ele... E fica fatigado de hipotermia Imaginando aqueles choros de cachorro Ai... 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 Né? Mas ele ainda tem uma ação Ele vai tentar sair É... É... Isso aí Como é que eu faço pra tentar sair? No caso... Algum teste ou é só... Swim, climb e... É... Não... É... 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 Só... Faz um teste de escalada da DC10 mesmo Tá, beleza Aí você pode ficar em qualquer quadrado adjacente ao buraco Nossa senhora, eu deveria ter comprado uma Breastplate Agile Acho que você achou uma ilustração de buraco aí Peppa me preste lá um Eu só tenho 3 no Klein Que beleza, hein? Valmorde foi repuxo ali Nossa, não pera Ele não tem nenhum bônus de força? Não sei Pô, botar a rolagem e tipo Do nada, 3 Foi o 3 puro Foi 3 puro É que ele não tá fadigado Exato Verdade Nola Bem O que faço pra atirar o cachorro de lá? Dá pra ajudar ele a sair de lá? Dá pra puxar ele? Pode ficar do lado dele e puxar ele Ele é leve o suficiente pra alguém só puxar Isso seria uma ação do que exatamente? Qual teste? Tem que fazer, na verdade? É só tirar, não É gastar uma ação padrão É só um buraco no gelo e não afundou debaixo do gelo Tá Ele tá só escorregando assim Então vem pra cá, pega o cachorro e puxa Beleza Você pode botar ele em qualquer quadrado adjacente a você Aí você bota o limão no buraco Não, não, não Não, não Coloca ele aqui, sei lá Pronto Aí quebra outro É, você bota aí Quebra de novo É, não Tô à vontade Eu tava pensando em movimentar pra cá Eu tava pensando em movimentar pra cá Mas aqui com certeza vai ter um buraco Eu sinto Evidente Malverso Tá macotutado Precise shot Eu nego o... O cover da galera aqui Ou não, só diminui a penalidade Não, só Você só não recebe a penalidade por Tá Atirando num cara que já tá Em vez de ser menos oito, você vai ser menos quatro É um outro que você, tipo Ignora Não, não Se fosse dar o trabalho de se mover Você pode andar facilmente pra cá E atirar assim Também Também Então É que eu tava pensando que Aí você cai no buraco, mentira Se fosse pra coisar Porque eu podia usar minha ação de movimento pra estudar Então eu vou só no point blank mesmo Eu ando até aí e atiro Não tem buraco em tudo aí não, pô Pode andar sem medo Isso aí, pode mandar Mestre não tá orientando você se tá caminhando Mas não Não É É É É É É É É É Então vem correndo e agora aqui tem a vez dele normal mesmo não vou mudar então beleza eu tenho uma porcentagem acertar alguém eu vou me mover também é bem triste e posso usar seu padrão para carregar a besta e aí termina aqui né beleza aí ela ela pensa dar um passo para cá só que ela pensa um pouco e ela vai com a ponta da espada para ficar pressionando esse chão aqui alguma coisa com a sua padrão é o o o o gelo não rachadinhas e é bela que é é você ver que o feio de uma tá mais fino nesse local eu aviso para todo mundo não pisem aqui e eu estou eu uso minha ação de movimento para ficar aqui e Aí quando você pisa nesse ponto do gelo, nada acontece. Engraçado. O elemental vira em direção à vala, dá uma eslamada, erra completamente. E aí ele se mexe. Quer dizer, ele aponta com a régua, aí agora ele se mexe. Ataque a oportunidade. Beleza. Vai ser lindo demais. Não vai ser não. Só um podia aproveitar o ataque da oportunidade, né? Não. Todos os dois? Só vala e vala. Os lunes estão próximos. Quem tiver adjacente pode dar. Nossa, que lindo. Também não adiantou muito. Então, Aster. No jogo aqui, se você atirar contra um inimigo e tiver pessoas na frente ou ele estiver em combate, você tem chance de acertar seus aliados? Se os aliados estiverem, tipo assim, bem exatamente na frente entre você e ele e ele vai ganhar mais quatro na C. Se você errar exatamente por causa desse mais quatro na C, aí o ataque foi no aliado e se esse ataque acertar o aliado, aí acerta o aliado. Ok. Tipo assim, normalmente é só com ataque de toque que acontece isso. Não, tudo bem. Mas aí no caso não, porque você já tá mais distante e você tá um pouco mais alto, né? Porque tá todo mundo lutando no gelo e você tá num ponto um pouco mais alto ali da nele. Não, é que eu realmente não sabia dessa regra pra renda de combate normal. Tipo, pelo menos na regra que não tá falando nada, mas ok. É, eu só atiro no elemental que tá lá longe, provavelmente não vou acertar, mas eu tento. Talvez essa regra seja um 3 e meio. Eu tô. Eu acho que era. Matou! Vai! Renda de dano, mata. Eu não sei. Pô, foi aquele cortinho no dedinho que ela não aguentou e se despedaçou. Ele no máximo vai pra zero. Ele ainda pode andar. A não ser que ele seja desmiss. Ah, eu tava olhando a regra de cover. Realmente ela não existe no... 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 No potify não é uma boa regra da cara. Não, de boa. É... Você causou exatamente que realmente um de dano? Ah, eu não tenho nenhum feat de aquearia, então eu fui um de dano só. Eu tô feliz de ter acertado. Você acerta na pontinha do elemental, ele tá todo rachado, mas ele ainda tá se movendo. Tem uns passarinhos em volta dele, assim, e ele tá meio assim, finish him. E aí, Val? Ai, 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 ai. Por onde o Val vai andar? Então... Caraca... Pior que é... Nossa, cara... Eu vou... Eu vou no save. Considerando que o Val tem set de inteligência... É, ele iria, no caso. Ah, vamo, vamo. Vai. E o medo... Tô bem? Tá. Tô bem? PAAA, o chão se quebra na sasca. Ah, não. É a manutição dos cachorros. Vai passar na reflexo, só. Vai passar. Ahn... Vamo é um cachorro. É um... Esse é o nome da raça dele? Perdão. A gachorra e vamo? Isso. Pensa. Gachorro. Ah, mano. É, eu tô bem hoje. Fecha a atitude agora. Ai, socorro. E Val cai na água fria. Ai, ai, ai. Submerso. Tomando... 4 de dano não letal. E ficando fatigado. Eu tenho uma pergunta. Ele já tava fatigado por antes. Então... Então tá exausto. Então... Ele tava fatigado pelo quê? Foi também dano de... De gelo. Ah, então não tá não. Só tá... Continua só fatigado. Graças do Deus. E... Vamo sair desse buraco. Climb, climb. Vamo lá. Ah, cadê? Aqui. Pelo menos uma vez na vida, né, Val? Tá difícil hoje, hein? Tá difícil hoje. É... E Val... Escorrega e cai de novo na água. Vala e Fenrir. Tá, beleza. Eu vou me movimentar por aqui pra tirar o... Ele da água. E eu vou tirar o Val da água. E vou colocar ele aqui. Aqui nesse quadrado meu à direita aqui. Vou tirar ele da água. Isso aí. E o Fenrir vai se fazer o seguinte. Depois que o Nola tirou ele da água. Ele saiu com aquela cara dele toda... Com frio. Sacudiu o corpo pra tirar o excesso da água. Olhou pra criatura com raiva e vai partir feroz por cima. E vai fazer o ataque. Aí ele cai em outro buraco. É... Ele deu um contorno. Correu pra neta. Que droga. O elemental que matou uma parte. Caralho. Tá difícil, gente. Val... O Fenrir tenta... É... 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 Dá a volta. Ele vai escorregando no gelo. Também... Levanta aquela nuvem de fumaça na frente. Como aqueles jogadores de base. Quando vai chegar na base. Naquela... Arrastado assim assim. Aí no meio da neve. Acaba não achando o elemental. E morde só o gelo. Nola. Beleza. Continua a minha saga de tirar cachorros do buraco. Eu ando até aqui. Mais ou menos essa divisa entre o gelo e a coisa. E tiro o Fenrir daqui. E coloco um quadrado atrás. Ele não cai no buraco não. Ele não cai no buraco não. Ah, ele não tá no buraco? Ah! Não, não. Não esquece. Ele só tirou muito diferente. Ele só tirou muito. Ok. Então eu venho até aqui. E eu... Enfio a massa na cabeça dessa pessoa. Aaaah! Cadê a minha massa? Aqui. Nola vai mostrar mais uma vez. Que serviu pra... Ah, mano. É porque ele tenta pegar a massa. Na hora sai a adaga. Ele bate. Nossa! Vai ter que adaga. Ok. Por que minha adaga chama massa, cara? Aqui no meu botão. Pra todo mundo que reclama do Kingmaker lá. Que só dá miss, 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 miss. É isso aí, cara. Nível máximo. É uma perfeita representação do jogo. Não, velho. O que foi isso, né? Ahn... A minha adaga chama massa. Agora eu tô curioso. A minha... A minha... A adaga chama massa. Exato. Tá invertido aqui. Ué. Com uma ação de movimento eu estudo a criatura. E atiro. É igual um personagem que tinha... É... E aí, Vinícius, tudo bem? Obrigado, Pedro. Que tinha um ranja que tinha um lobo chamado Cachorro. E... Naovesh resolve... Caba a paciência e ele resolve acabar o combate. Acertando uma flecha certeira na criatura. O elemental se faz em inúmeros pequenos pedaços de gelo. Que não derreta, hein? Porque tu tá frio. Pegue um pedaço desses. Vamos esfriar a nossa cerveja quando voltamos pra cidade. Ok. O garçom me deu uma cerveja. Você quer gelo, Cindy? Ela me... Não é o preço de casa, peraí. Corre com o problema próximo. Tá eu tentando equilibrar naquele geloizo. Ok, pessoas? Um de cada vez. Indo até... Né? Seguindo o caminho que a gente sabe que é bom. Seguindo pelo caminho que o pessoal já passou. É. Sim. Ahn... Eu vou puxar só a... É... Sua roupa, Aylan. Tem aquela cara feliz pra você me levar. Porque eu morro de medo de água. E o medo de cair é alto. Ah, você quer que eu faça o quê? Tira o meu casaco e te leva que nem chihuahua? Eu tô pequeno. Não dá pra levar. Logo do outro lado do rio, vocês vêm uma coisa inusitada. Cadê? 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 Cadê Cadê? Cadê? Cadê Cadê? Cadê Cadê As pernas e pés de um cadáver congelado sobressai de uma pilha de neve ao lado das árvores, nesse ponto. Ok. Ele morreu e foi soterrado pela neve que caiu ou alguém realmente enfiou ele? Você dá uma examinada no local para tentar descobrir isso? É, eu peço para o pessoal que entende um pouco. É, fazendo uma análise rápida, vocês percebem que ele foi enfiado aí, provavelmente, para uma criatura que não deixa rastro na neve. E vocês suspeitam os elementais. Beleza, quem que é essa pessoa? A gente tem... dá uma fuçada nele, tipo, para ver se... Puxa um corpo? Não quer ver se tem armadilha? É, eu me afasto. Tipo, são uma fuçada, assim. Todo mundo, todo mundo olha até os olhos caírem dos seus olhos aqui. Todo mundo até que tomei, por favor de Deus. Eu estou imaginando isso, sei lá, uma obra do... Teb, do Troll. Será que o Manu também nasce de Kenaiar? Dá uma passada para mim, por favor. Eu não sei onde estão as possuições. Onde estão as possuições, quantas possuições a gente tem mesmo, eu não lembro. Eu tinha uma comigo. Quantas possuições? A gente dividiu? Eu não lembro como foi a gente dividiu. A gente dividiu para cada um membro da parte. Todo mundo deu a poção? Todo mundo tem uma poção de Coru Light. Ah, menos o Nola tinha ficado sem. Ah, ok. Por isso que eu não estou tentando. Deixa comigo, eu curro com minhas magias. Eu me toco. E me curro. Como é a oração de Nola para se curar? Ah, que meus músculos aqui é intactos novamente. Isso! E eles... Isso! Eu me imagino ele se tocando, fazendo a flexão nos músculos. Toca no bíceps. Na verdade, eu passo assim. Que meu corpo suporte mais... Punitamente mais... Mais castigo. E que eu posso seguir em frente. Ajude-me a superar os desafios. Poco em mim. Missa! No final. A gente vai o quê? Puxar o corpo? Vamos examinar com todo cuidado. Todo mundo tem Perception da Tectone aqui. Todo mundo tem Perception da Tectone aqui. Tô aí que for, né? 21. Tô pegando cover aqui no kit. Todo grupo pega regras, mede, examina, faz análise química da MEV, faz todos os tipos de exame e depois todos concluem que não existe armadilha. Esse corpo só foi aleatoriamente enremessado aí. Ok. Só puxar, então. Quando vocês puxam o corpo, as pessoas nativas de Heldren reconhecem como sendo o velho Dunsby, um fazendeiro local. Eu falo, Dunsby! Eu acho que ele não responde. Não pode ser o corpo de fato. Ponto de exclamação no final. O velho Dunsby, que estava reclamando das suas colheitas, tentou investigar a floresta sozinho. Ele está morto, né? Está morto e aparentemente, suas posses estavam todas com ele. Beleza. Enquanto eu vou até ele, assim, faça uma pequena prece, fechando as amas deles e fechando assim os olhos, vou pegando as coisas no bolso dele. A causa da morte dele foi provavelmente o frio. É, um teste de Hill rápido, mas não precisa fazer um teste, não. Só ter a perícia, você percebe que ele foi golpeado. Tem várias contusões com ataques equivalentes aos causados elementais. Os elementais mataram ele na porrada, né? Eu, sinceramente, deveria ter comparado o Hill com o Tracer. Você vê que ele tem um arco muito... Nível militar. Muito bem, cuidado. Você percebe que é realmente uma pessoa que se dedicava ao arco. É um arco longo, composto, com 12 flechas ainda. Um punhal. Você vê uma machadinha de arremesso, que também está muito bem cuidada, afiada, amolada, balanceada para arremesso. Perfeita, obra-prima. E uma bolsa contendo moedas. Estou imaginando os olhos do Nalvestre brilhando para o ar. É. Eu sei que o Dunsby tem família, coisa parecida. Não, ele era o solteiro sem família. Era o solteirão, o velho rabugento da fazenda. Ele tinha a fazenda mais distante da vila e tudo mais. Nalvestre, ele não tinha te prometido que quando ele morresse, ele ia passar o arco deles e que aconteceu para você? Com certeza, né? Ok. Eu chego para o Einstein e falo o seguinte, você acredita que esses elementais podem ter colocado aquele boneco de neve com aviso ou alguma coisa assim? Não sei, Herbert, seria o tipo de coisa que um elemental faria? Não, com certeza não. Principalmente escrever. A placa de madeira e a magia, com certeza o elemental não seria capaz de fazer aquilo. Uma fada conseguiria? Ah, sim, com certeza. Ah, eu só respondo. Tá mais pra um trabalho de uma fada do que dos elementais em si. Ou de uma bruxa. Não estamos encontrando muitas fadas nesse caminho. Tá, beleza. E o que tudo acontece, tô enterrando o velho fazendeiro de uma forma mais respeitável. Assim, termina de encher ele todo no buraco e cobra assim quando... Você vira ele pra frente fazendo a mesma coisa, né? Se eu não ficar... Eu falei de uma forma mais respeitável. Quando vocês estão cavando buraco pra enterrar, todo mundo tá de percepção. Agora a gente ativou a mina. Boa, rapaz. Ah, rapaz. Não vou nem jogar o do Fenrir. Vala diz assim... Bota o ouvido na neve assim. Estão ouvindo passos. Aí, alguns minutos depois, os outros podem ouvir vozes e passos de três elmanodes que estão caminhando em direção a vocês e dizendo eu acho que o barulho veio de lá. Vamos nos esconder, eu falo assim. Vamos tentar se malocar nesses matos aí do lado. Eu fico tipo... Ah, o quê? E ainda é enterrando o carro. Justo. Tem alguém vindo. Esconda-nos. Onde eles estão vindo? Vocês calculam que vocês têm três rodadas até alguém chegar. De onde eles estão vindo? Eles estão vindo daqui, ó. Estão vindo daqui. Eu vou me esconder aqui atrás. Vou entrar atrás de um arbusto desse aqui e vou chamar o Fenrir pra vir comigo. Eu vou fazer a mesma coisa. O arbusto dá mais quatro no teste de esconder. Vamos lá, então. Eu tô no Einstein no meio. Na verdade, tipo, não seria bom que alguém fie a casa pra tentar conversar com eles e se a situação fosse ruim as pessoas que estão escondidas se surpreenderiam? Pode ser uma boa ideia. Você acha que é melhor avó pra isso? Mano, você falou isso eu já fui correndo pro mato. Falei, não sei. Ah, se escondem o que precisar mas seria bom que alguém estivesse aqui comigo. Não, eu tenho mais um mato. Eu já fico na frente. Ok, vai à vala. Eu dou um tapinho assim em você. Virtude. Mais um de vida pra cada um de vocês. Me falta bisco. Mais um posto de vida. O que? É bom que a gente tenta distrair eles também pra não ficarem procurando outras coisas. No caso de vocês. Tem, a gente rolar stealth, né? Vai ser ridiculamente ruim. Peraí. Não, tem menos zoom de stealth. Tem menos zoom de stealth. 14. Ah, foi 15. Foi 15. Não, foi 15. Ah, foi 15. Verdade, verdade, verdade. O menos já tá contado. Ah, o Keaton fala I'm the knight, né? I'm the knight. Oito. Caraca, estou muito bem. Isso, nove é nove. É nove. Faz sentido porque você não tá no Arput. Você tá do lado. É, é verdade. Ferreira, 11. 11 não. Mais quatro, 15. Vocês ouvem as vozes se aproximando cada vez mais de vocês. Cara, eu não aguento mais esse frio. A gente, é, o, o chefe vai, acaba matando a gente de jeito ou de outro, seja, com, com, aqueles zumbis dele, ou com esse frio. aí, cala a boca. É, você sabe que aquelas faldas malditas podem estar nos escutando. Vamos investigar o barulho e depois vamos voltar. Aí, aparecem, três. Só acendo com a mão pra cima. Boa. Quinto, eu tô parecendo tipo um guarda-conte. o barulho o barulho e aí, meio que não tava esperando, qual é mesmo, então, s, alt. sempre erro qual é a controvérsia. Agora, aparecem, é, três humanos com roupas improvisadas de frio, meio mal trapilhos, assim, sujos, é, eles, estavam vindo bem distraídos mesmo. Quando eu olho pra você, assim, aí, aí, só a Ayla e Aster ainda estão à vista? Ah, tentando fazer com que eles foquem na gente, que dê a entender de que a gente era a fonte do barulho. Aí, eles olham, assim, pra vocês, aí, quem são vocês? Ah, meu nome é Aster, essa daqui é a Ayla. Ah, a gente está aqui pra tentar ajudar vocês. Vamos ajudar? Mas parece que vocês são as, a cavalaria que mandaram pra resgatar aquela nobrezinha. Ah, acredite, somos muito mais do que isso. Mas a gente sabe que vocês estão com problemas e sabem que vocês estão sendo comandados por um inimigo maior, certo? Tentando desar a diplomacia pra tentar mudar um pouco a atitude deles. Vai lá, pode jogar. Vinte e três, mais quatro, se tiver, se for pra coisas, alguma coisa relacionada à família da minha mãe. É. É. Ele tem razão, um... Li... Liu. Ele... se a gente continuar desse jeito, a gente vai morrer. Aí. Cala a boca. Se o chefe sabe que você está dando ouvido aos estadunos, ele vai nos matar. Mas se vocês continuarem nesse frio, vocês acabaram morrendo de qualquer forma, certo? Existem formas e formas de morrer. Prefiro morrer e continuar morto no chão. se o chefe nos pegar, ele nos transforma em uma classe criatura. E se você acha que se vocês morrerem na neve, eles não farão o mesmo? Por conta do frio? Afinal de contas, vocês serão mais úteis pra eles em pé do que simplesmente mortos no chão. Seus corpos serão descartados e vocês ainda continuarão lutando por ele, mesmo que vocês ainda não estejam cientes disso. Mesmo após a morte, vocês serão servos e escravos dele. O que eu estou aqui é pra tentar oferecer vocês uma chance de lutar contra isso. O que você vai oferecer é uma prisão fria? Numa masmorra da tal dano nobrezinha? Não. Na verdade, estou dando vocês uma chance de fazerem algo certo, talvez pela primeira vez da vida de vocês. E se vocês nos ajudarem, prometo que estarão livres. Beleza. Você melhorou a atitude pra relativamente friendly. Aí, vai requisitar agora um favor. Então, é um teste relativamente fácil de diplomacia e isso rola de novo. Tá. beleza. Tudo bem. Nós nos rendemos. É melhor ficar na prisão do que ser morto pelo chefe ou pelas fadas. não precisa exatamente se render. O que eu peço é que nos ajudem a enfrentar esse seu inimigo e dessa maneira a gente acabará com a maldição que está correndo vocês no momento e vocês estarão livres para seguir depois. Se nos ajudarem a convencer aqueles que estão do lado de vocês, melhor ainda, podemos dar liberdade a todo o seu grupo. Não. Você não sabe o que você está falando. Vocês estão falando do Ked, certo? É. Ele é forte, mas ele é o pior. Existe também uma bruxa ou algo do tipo que está teoricamente controlando ele. A gente sabe das informações. Não estamos exatamente aqui a cegos. Mas precisamos de primeiramente tirar o nome da Kree e depois iremos acabar com o mal que está cuidando dessas terras. Esse frio não pode continuar. Você não entende? Eles são muito poderosos. Não tem como vencer. E eles são apenas os batedores. Vão vir muito mais. Bom, eu entendo que talvez não queiram se juntar à nossa luta. Mas podemos garantir vocês uma fuga dessas terras. Se vocês nos ajudarem a trazer a nova de volta, vocês estarão livres para seguirem o seu caminho. A gente leva vocês até a saída dessa área de gelo infernal e vocês poderão seguir. Desde que não entrem em nosso caminho. Nós não vamos lutar contra você, mas não vamos lutar contra o chefe também. Poderia pelo menos nos encaminhar até onde a nobre está presa? o chefe estava levando os cavalos e a nobre a Lady Mersalane para o alojamento do sentinela. As fadas os derrotaram alguns dias atrás. Nós estamos usando ele. Ok. E o resto do seu grupo? Muitos estão doentes, não estão resistindo ao frio. E tem o chefe e tem a nossa cozinheira que nós recrutamos recentemente. fora isso as fadas não estão próximas. Parece que elas não gostam do calor. Nós estamos nos esquentando com fogueiras. Bom, posso trazer vocês um caminho de segurança até a saída. Nos escoltem até o local onde a nobre está e após a situação acabar nós levamos vocês de volta. É só seguir reto uns 600 metros seguindo a trilha. Não tem como errar. E o restante do seu grupo? Eles não irão atacar a gente? Eles vão atacar vocês e vão nos atacar se nos vir junto com vocês. Alguma chance de eles serem convencidos a ver a situação real deles assim como vocês foram? Vocês não têm muita escolha. Você conhece seus líderes melhor do que eu? Não sei. Eles confiam bastante no chefe. E com o chefe próximo a eles nunca vão se render. Bom, sigam o seu caminho. Se vocês seguirem aqui pela reto do caminho para onde a gente veio atravessando o rio vocês acabarão saindo uma hora ou outra até o fim da floresta. Se vocês fizerem isso talvez tenham uma chance. Tudo bem. Nós agradecemos pela sua bondade de ser nobre senhor. Nem todos os nobres são idiotas. Apenas não deixem eles com raiva e vocês não terão convidado porque temê-los. Pelo rio cai no buraco. Sério? Eu ia fazer tipo quando eles finalmente ficam andando no gelo liso eu finalmente falo para eles cuidado com aquele gelo ali. Aí literalmente um deles cai. A gente avisa se der antes o caminho que eles devem seguir. Aí eles andam pelo caminho. Ah vocês tiveram uma nova chance aqui agora. Façam bom proveito dela. Tentem não levar a sua vida de crime novamente ou vocês vão acabar encontrando mais terríveis do que o próprio Ted. Sim senhor vamos levantar uma vida honesta. Vou procurar um trabalho criar uma família e ter dois filhos e meio. Ok. Bom aproveitem a chance. Somando aqui. Aí eles somem. eu abro pro Aston e falo sabe às vezes eu queria ser bom com as palavras que nem você. Você tem seus próprios talentos Ayla. Eu não conseguiria fazer a metade das coisas que você faz. É meu jeito de palavras é meio que outra coisa. Ela faz um aí de repente eles voltam correndo assim. A propósito cuidado com a armadilha na entrada do alojamento. Obrigado. passemos por vocês. Nós também. Que o seu futuro seja mais quente do que o que vocês encontram agora. Eles vão pro inferno. Não, não. Eu literalmente imagino que tem um futuro melhor aí olha pra todo mundo para ele foi um primeiro. Caramba. Caraca. Você fez um bom trabalho agora, conseguiu. convencer eles brilhantemente. Ah, nem sempre a gente precisa se atacar a violência. Talvez a gente consiga mais informações de outras maneiras e considerando todos os trabalhos e problemas que a gente teve aqui até agora, seria meio que besteira a gente se arriscar à toa. Exato. Temos que evitar os riscos desnecessários. Bom, é melhor a gente seguir. Então, em frente. Então, vamos nessa. Ah, quem estava enterrando o corpo mesmo? Esqueci. Já enterrei, se não me engano. Não, não, não. Ah, então, beleza. Você já terminou o serviço, então, vamos embora. Enquanto ele está conversando, ele voltou, continua acabando. E pegaram os objetos do cara? Alguém pegou? Pegamos. Eu acho que está com o... É. aí estão na OVF lá, já com o composto na mão, né? Que objeto tem, não vi nada? Eu imagino aquelas cenas que o personagem olha para o objeto e fica com olhos de cifrão. Então, beleza. Vamos embora, então. Então, vocês caminham por mais ou menos 600 metros na neve, no frio, e finalmente se aproximam do alojamento dos altos sentinelas. lembrando o pessoal de sempre ficar a tempo da entrada que o pessoal avisou. Sim, sim. Girem para o canto superior à direita, eu tentei botar... pronto. Eu vou procurando as armadilhas. sempre em Tectone. O problema é que agora demoraria muito se a gente não tem uma outra específica procurada. É verdade, é melhor não pegar Tectone não. não só isso a fumaça de um poço na beira da visão de vocês. E vocês conseguem ver pelas janelas de vidro do chalé que tem pessoas lá dentro. Eu não sei se eles serão tão fáceis de conversar quanto os outros. Exatamente isso que eu estava pensando. Acho que uma abordagem como aquela não será viável. Enquanto a gente está nessa neve toda vou tentar fazer um teste percepção para ver se não vem algum bicho atacar a gente do nada. Por favor, acima de 10. 10. Aaaaaah! A gente só não vai precisar de uma coisa também. Vamos ajudar a boa... Aaaaaah, 1.20, cara. Muito triste. Vamos tentar ajudar. Eu estou procurando uma armadilha. Nossa, obrigado! Boa! Gastei meu vídeo. Somos dois cegos, Caio. Opa lá, saiu... Alfa, mas somos dois cegos mesmo. Opa lá, acho que era disso que o cara lá estava falando. A gente consegue desativar ele ou simplesmente passar por ele. Vocês vão seguindo até a fonte dele e vocês notam que escondido entre as pilhas de madeira tem um... uma besta apontada em direção ao caminho e o gatilho da besta está ligado a um bando de latas que está em falso equilíbrio e qualquer movimento súbito pode derrubar todas as latas fazendo um enorme barulho. Então não é bom desarmar. A gente consegue passar por elas? Vamos evitar. Não, facilmente agora que eu cortei um ferro, a linha foi apontada vocês podem passar facilmente. Aquela esticada de perna. É, só se alguém não fosse capaz de tirar os pés do chão, né? Tipo, se estivesse empurrando uma coisa pesada. Nossa visão está limitada por causa da neve, né, Hebert? Só estamos enxergando até o poço, mais ou menos? É, a visão a neve eu esqueci de falar a neve começa a ficar mais forte nesse local. O vento frio parece que está vindo do outro lado da ravina. É, tem uma colina que vai subindo até uma, um precipício que fica a um ponto mais alto e o frio está descendo de lá de cima. Mas vocês podem andar pelo ambiente à vontade. Aí é para explorar mesmo, vocês estão em exploration Aqui tem. Você consegue fazer um scout aqui ao redor e ver se consegue encontrar alguma coisa? Agora, quem for andar perto da casa, faça um teste de festividade. Pode deixar. Eu vou fazer um teste de festividade para andar mais de boa. O que tem mais baixinho, então. Talvez ele tenha mais chances. Aqui eu... Olha aquele 17! Falou! Vou chegar para cá. Ah, tem uma janelinha. Vou dar uma olhada. Eu estou imaginando ele afundado na neve só as orelhas de co... Vamos lá. Vai ter que rolar perception para ver pela janela? Ah, eles estão aparentemente estão ouvindo metal no fundo de ouvido e não estão ouvindo. Eu acho que eles devem estar bastante confiantes na armadilha deles. conseguiu ver ou ouvir alguma coisinha? Você vê que eles estão aparentemente montando guarda e vocês podem ver que pelo lado de dentro a porta está totalmente pregada, cheia de tábuas, cheia de... uma barricada enorme na porta. E eles estão comendo e se protegendo do frio e aparentemente não prestando atenção lá de fora. Consegue ver se existe alguma coisa? É uma areira acesa dessa parte até onde você consegue enxergar não que depois fica escuro lá dentro. Beleza. Consegue contar quantos tem aí dentro? Você conta mais ou menos cinco. Você consegue ver se existe outras entradas? Ali ali onde o que tem está é uma porta ou uma janela? Uma janela. A porta é só essa aqui. mais alguma coisa? Você vê um quarto vazio. Beleza. Vamos lá. Aqui. Outro quarto vazio. essa janela é muito grande? Não. É bem pequena. Ele passa? Eu passo? Um escape artiste passa. É bem pequena. se eu falhar faço barulho senão não vou arriscar não. Se você quebrar não vai passar é uma janela de vidro então você tem que quebrar o vidro pelo menos. Ah tá. Então esquece. Vamos pra lá. Mais alguma coisa? Outro quarto vazio. Você vê é é todos os quartos vazios que eu descrevi tem também um baúzinho do lado da cama. Beleza. E aí você vai se aproximando da cozinha e aí você vê outra lareira acesa e tem uma mulher meio orque olhando pela janela do lado da porta. Ou olhando pela janela do lado da janela. Já que ele saiu da minha linha de divisão eu vou caminhar um pouco mais à frente lá caso aconteça alguma coisa eu tô eu tô vendo o Kiko. Eita. Eu vou me aproximar da vala assim eu vi uma mulher meio orque você sabe como que a nobre era? Acho que não é a pessoa que estamos procurando não. Não na uveste conhece ela mano mesmo. Ah é então tem alguém mulher até onde você acha que dá que é voltar? Ah parece que sim. continuar dando a volta na casa. Porque eu acho que a entrada as duas chaminés que estão soltando fumaça uma fica mais ou menos aqui e outra fica mais ou menos aqui. Eu tô aqui só pra te ajudar eu falo pro Kiko. Se você quiser continuar na casa essa mulher tava onde? Dentro da casa ou numa alguma varanda? Ela podia te ver? Tava tava na cozinha possivelmente na cozinha. Ah é a tal da cozinheira então aqueles caras mencionaram provavelmente. Ah eu tenho algum problema se eu passar por baixo aqui e ela não me veja que ela tava olhando pra janela? É aí ela vai fazer um teste sem penalidade que ela tá ativamente olhando pela janela. Então eu não vou passar então ela não para de encarar a janela eu acho que não eu vou passar não. Ok a gente vai perder o elemento surpresa então vamos voltar. Sim. A gente fala sussurrando tá é ninguém temer esse problema não. E eu vou eu acho que só vai lá. De hoje provavelmente tem message você tem message? Eu não. É. Eu acho né se tiver eu acho é que eu tenho eu tenho ah eu não sabia não é não é não é não é não é sussurros sussurros carregados no vento tem alcance de 30 quadrados é quase então eu e a valla fomos lá a gente não viu nenhuma entrada só janela são bem pequenas com vidro então acho que o único passo sou eu ainda vai fazer barulho para quebrar e a gente eu cheguei até numa cozinha onde tinha uma 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 mulher meio meio hoje realmente deve ser a cozinheira que eles disseram que recrutaram recentemente você viu sobre a entrada tipo a gente consegue entrar de boa pela porta da frente Ah sim aí lá depois caiu a ficha aqui aí lá já deve ter vindo aqui então sabe que tem outra porta do outro lado tá ok isso pode ajudar a gente vá lá vá lá aí lá não vá lá beleza então eu lembro disso e falo eu acho que eu me lembro que talvez possa ter uma porta do outro lado inclusive a porta principal essa porta do fundo você consegue verificar se a outra porta está bem protegida Ah eu posso ir lá ver esse vai a gente vai dar a volta pelo outro lado da casa por aqui aí eu invito o filho sim por baixo sim ah tem que rolar todo mundo fazer a dança do 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 passar por debaixo poxa era pra ter algum algum componente dos altos sentinelas aqui será que mataram todos não é possível um inverno como esse nessa região nessa época do ano também não seria possível isso aqui na frente parece ser uma 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 como é uma 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 casinha né a casinha sim tem que eu ia falar isso casinha casinha falas externa externa se eles estiverem vivos a gente irá trazer eles de volta mas a gente não pode confiar que essa seja a única escolha talvez o pior realmente tenha acontecido eles são amigos e defendem esse lugar se pudermos encontrar algum vamos ser possível que tem vamos ficar por aqui te esperando se você encontrar algo nos avise não se arrisque muito isso ok daqui a gente consegue ter uma visão de você qualquer problema sai correndo fala pra ele mergulha na neve vocês não querem jogar com ele talvez eu consiga ajudar alguém que mantém ele à vista né certo você olha para essa janela e você vê quatro dos bandidos deitados na cama tossindo e gemendo ok vamos sair daqui para não pegar grito eu sou um gato higiênico é ué essa parte daqui não tem nada aí não isso é porque é o mapa interno está aqui do lado aí eu cobrei para mas aqui é vazio não é é só e aqui você vai se aproximando de um estábulo que fica aqui deve ser aqui do meu lado né é sim aqui é aquele combo do lado gigante provavelmente aqui é uma porta aqui acho que é a porta enquanto isso eu fico falando para o grupo então seria uma boa ideia a gente tipo ficasse como distração para aqueles dois agora eu notei que vocês estão para a visão reduzida se alguma coisa acontecer com eles certamente tá mas agora pensando que tipo de distração a gente vai falar sei lá eu bato na porta e falei pega de pin se eles forem atacados se eles forem descobertos a melhor distração que a gente pode dar a eles é destruir a porta da frente e acabar logo com isso sim a gente pode entrar um grupo pela porta da frente e outro pelos fundos só precisa coordenar isso talvez aqui possa ajudar aqui é aquela cozinha que tem a provavelmente recrutada e aqui tá a porta então acho que o pessoal pode entrar por aqui vamos voltar lá pra avisá-los consegue ver alguma outra coisa aqui que possa estar fora a pergunta é dá pra ver se essa porta aqui tá barricada também ou não bom eles tem que sair de algum lugar né tudo bem é só pra saber porque às vezes dependendo se tiver só uma mesa encostada dá pra tirar né é ao contrário da outra janela ou da outra porta não tem nenhuma janela com vista pra porta mas você dá uma balançadinha a porta parece não não é não é tão massiva por trás então beleza ok tem fechadura e aqui vocês podem ver uma ponte que atravessa uma ravina que você ouve um barulho do rio correndo lá embaixo dá aquele salafrio assim a água a ponte de cordas bem vamos falar pro restante então mando mensagem e vou correndo ali meio devagar na verdade né vou rir pelo amor de Deus vocês ouvem facilmente cavalos relixando dentro do estábulo então talvez passar em stealth vai ser mais fácil né eu imagino que os cavalos vão dar uma disfarçada do barulho então encontrei um quarto cheio de doente praticamente tem um estábulo lá atrás também e a porta também está lá atrás parece que dá acesso para a sala principal e talvez acho que para os quartos não mas para a cozinha talvez também quantos deles parecem ser capazes de lutar daqueles lá que estão doentes acho que nenhum eles estão bem mal até sucindo existem outras pessoas dentro da casa além da cozinheira tem cinco pessoas no hall principal a porta lá vocês podem ver que o chalé tem um segundo andar ok aqui tem como as pessoas estavam vestidas como as armadas estão várias pessoas com espadas curtas e a cozinheira também com espada curta é uma uma besta pelo que você viu das entradas lá atrás parece ser mais fácil não 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 só tão mais fácil como a única entrada aqui da frente não a porta não funciona não está barrada mais pertinho vamos vamos por lá então só tome cuidado porque se aquela porta está se essa porta está barrada talvez o outro tenha armadilhas embora eles conheçam armadilhas isso pode ser um problema para quem não conhece bom então vamos lá a gente segue até outra entrada nossa o que eu fiz aqui nossa meu token bugou eu literalmente fiquei no quarto dos cartões vai pegar malarim cuidado né é porque essa janela é bem larga então teoricamente dá para entrar pela janela fala cadê você minha filha achei então tomar de assalto a gente tem duas opções a gente pode tentar pegar a surpresa ou a gente pode arrebentar tudo mas se a gente fizer isso talvez a gente caia em armadilhas ou outras ameaças que a gente não está esperando a gente não sabe o que é guardado lá de tal dentro tem que contar que tem segundo andar e o chalé ainda tem um segundo andar que podem ter outras pessoas lá em cima talvez até a tal da líder que eles estavam falando o líder não sei sim eu poderia tentar subir para ficar olhando as janelas mas aí eu fico pensando pegar de surpresa com a armadura que eu estou usando é abert oi essa porta aqui existe mesmo existe é uma par de portas duplas é uma double door double door double não não é essa aqui é de cima da cozinha não estou vendo estou vendo um pé para lá dentro eu acho é uma porta mas que leva a uma espécie de galpão do lado ah tá então ela para no galpão é não você percebe que é um galpão anexo à casa adjacente à casa mas é um galpão agora se tem uma passagem secreta lá dentro que leva o interior você não sabe mas é uma porta externa à casa como se fosse um armário de jardinagem alguma coisa então tá bom dá para ver por aqui parece que tem uma parede aqui né não sai dessa porta aqui exatamente eu vou tentar abrir essa porta aqui com cuidado sem fazer muito barulho e pedir para as pessoas ficarem de olho e preferencialmente para agir rápido caso tenha alguém aqui dentro pelo exato do plano acho que parece uma boa mas é bom ter alguém perto de você não caso a situação complique tudo bem então se alguém te vir você corre para fora nem mesmo que seja o Fenrir talvez se quem puder eu vou abrir esse negócio aqui devagarinho pessoal posiciona esse ao lado das paredes talvez a gente tenha alguma chance e longe das janelas isso é uma janela? não tem muito espaço tem muita janela aqui ignorem eu achei que era mais fechado mas dá para ficar baixado aí fica fora da visão da janela ainda tem um cover o que eu faço você abre a porta aparentemente nem trancada está tipo assim eles não esperam que alguém vai entrar para aí nesse eu vou entrando devagarinho você entra na sala e você pode ver uma espécie de sala de troféus um tapete de urso está no chão da sala e você pode ver as cabeças de vários alces montados nas paredes você vê portas em vários lados da sala e o salão segue à frente e você pode ver que tem pessoas lá no outro salão então você já está bem próximo deles novo teste de furtividade boa e não tem nem chance de ouvir eu indico com a mão eles continuam ouvindo os death metal no salão de ouvido eu indico com a mão a presença de alguém aqui tá eu faço um um sinalzinho assim que tem alguém para lá e eu vou me esconder para cá eu mando mensagem ah beleza eu mando mensagem falando não tem como colocar alguma coisa para fechar a porta da cozinha a porta da cozinha parece que está fechada essa porta está fechada né Bert está fechada você consegue trancar ela é boa ideia fazer alguma coisa nessa sala de troféu esses autos aqui é fácil tirar da parede ou é muito difícil é fácil é feito para você mudar fazer barulho faz barulho se você se você tiver o jeito eu não eu sei que eu vou fazer eu vou fazer o seguinte esses autos são bem chifrudos pelo que parece né é bem chifrudos uma galhada enorme eu vou travar a porta com o chifre do autos sabe quando você coloca a cadeira na frente porque a pessoa não consegue abrir beleza na prática é um dezebo device para a tranca não abrir tá bom dezebo device você tem mais quatro por causa que o chifre do autos permite bastante posições é uma ferramenta abrata 11, 12 e 13 beleza travou a porta com dificuldade de presa beleza nós estamos no efeito de mensagem ou não com o kit assim tá eu vou sussurrar então acho que o kit consegue seis alvos no nível 1 não sei o lobo mas é um grupo todo menos o lobo e o edolon então não precisa tem dois aqui a gente ataca ou eu continuo é impossível eu vou ter muita dificuldade para subir para o segundo andar você consegue trancar eles lá dentro? você vê uma escada subindo não sim é por isso que eu falei eu tenho dificuldade mas eu acho que eu consigo eu não consigo trancar porque a sala é aberta essas duas são abertas né é só uma parede que divide a sala e a lareira também hum acho melhor não tá vocês querem que eu dê uma olhada no segundo andar? não vai ser muito perigoso você pode fazer um teste crítico de futividade você constrói uma parede uma fortnite ainda bem você falou crítico não se arrisque muito se achar que não dá o cara tá na frente eu não confiaria o cara tá caiu dá uma pausa tô pausado porque que eu o repetitivo deu uma raid pra gente opa agradecer aqui a raid muito obrigado valeu mesmo estou jogando pra finder atualmente a campanha de rings of winter administrados pelo rebert nosso captain obrigado pelo ride estamos invadindo uma cabana no meio de uma nevasca tá divertido valeu então vamos fazer o seguinte vamos começar o ataque eu vou atirar contra um vocês entram tudo bem por mim estou pronto pronta não veste você consegue atrair eles pra uma sala e trancar algum deles a propósito a partir do momento que vocês pisam na madeira todo chão de madeira não é terreno difícil o que é bom mas eles fazem eque eque né não tanto porque é um alojamento de ranjas e eles dão boa manutenção a madeira é é o teste normal não é mais difícil nem mais fácil que andar no chão de pedra todas as salas estão fechadas e existem pessoas próximas às portas eu posso tentar abrir a única que eu tenho certeza do que tem é essa opa botão errado foi mal essa daqui de baixo que é apenas um quartinho não acho que é seguro entrar eu e um cara só nesse quartinho não tem duas pessoas apenas aqui e apenas a escada para subir se vocês entrarem a gente consegue mobilizar essa escada e a partir daí a gente faz pouco as portas você acha que a gente consegue derrubar eles sem chamar atenção? depende do quão rápido eles vão cair não parece que tem ninguém muito perto deles não a pessoa mais perto aparentemente são as pessoas que estavam doentes e a cozinheira mas se a gente for rápido talvez nem ela mesmo ouça sim eu pergunto o segundo andar como? não seria melhor todos nós subirmos para o segundo andar tentar subir furtivamente? eu não acho que a gente consiga mesmo na alvest seria um problema é se a gente se você se a gente atacar o primeiro vocês entrarem a gente atacar o segundo a gente toma essa sala a gente toma a escada para o segundo andar qualquer um que descer a gente consegue pelo menos ter uma vantagem em tática e pegar eles da melhor forma possível eu pergunto acho eu pergunto acho melhor que quando ele começar o primeiro tiro eu vou para ficar na frente ou pelo menos do lado dele? se você conseguir chegar perto dele sem chamar a atenção sim Val mas o que tem se chamar a atenção não né porque ele vai atirar já vai mas o que tem o Ferreira e talvez a Val tenha uma chance de chegar até ele sem ser percebidos e conseguir avançar o Ferreira é rápido e silencioso acredito que ele consiga fazer exatamente isso pelo menos inicialmente eu posso ser positivo mas não sei se eu vou conseguir finalizar um a Nauveste Ferri Kitten e Val usem as melhores maneiras que conseguirem para tentar imobilizá-los rapidamente e se se não der a gente estará logo atrás de vocês ok tem duas saídas aqui ao norte que a gente pode ficar de olho uma pessoa logo na minha frente que é que eu disse e uma pessoa próxima saída eu vou começar atirando então contra essa pessoa tá manda bala vamos acabar com isso pode rolar você tem um round de surpresa a gente tem um round de surpresa e vai depender do assistido da nossa iniciativa também quando ele disparar o Ferri pode correr posso dar o comando para o Ferri correr e atacar o Ferri dá 10 quadrados é porque se é round de surpresa você tem uma ação de movimento ou de o padrão você no máximo consegue dar um charge mas você está vendo o alvo e ter linha de movimento o problema é que eu não estou vendo eu também não estou vendo talvez se vocês conseguissem chegar mais perto do na ovest antes de chegar vocês teriam que rolar eu consigo eu consegui o kitem talvez consiga chegar de boa é acho que é a partir daqui eu consigo eu estou ali atrás do na ovest já consigo ver um cara peguem as melhores posições que vocês conseguirem e aí na ovest pode ir lá roubar as armas de cada um do jeito que ele está passando não é? na ovest já está cojinho e já dei o tiro então eu vou dar aqui também você deu um aqui hein? eu vou mandar o cara aqui de bota ah então eu vou lá no cara de baixo também aqui em cima você consegue ver ele aqui? é então eu vou atirar no de baixo também para finalizar logo agora você quer usar para acertar né e eu vou fazer o Tenry movimentar você estudou ele? eu vou fazer essa ação bônus dele pode ser? eu estudei nossa eu estou um bom tempo aqui né é tá ajudando caiu? 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 não estou aqui não caiu caiu o alvo 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 caiu todas as hipóteses eu descarto um dado ruim peraí se bem que Fenry vem logo depois né sim é não é todo mundo o que foi isso? ah não não tem problema é o que eu disse o alvo caiu caiu com a minha é é que eu queria preparar a ação para tipo ficar do lado ou pelo menos aqui no aqui do lado do que tem sabe por aqui acho que você teria que ter rolado mas não sei se eu falo você teria que ter rolado o stealth eu acho não 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 quando vocês atiraram dane-se o stealth ah tá entendi você teria que ter preparado a ação para tipo quando eles começarem o combate você se moveu é exato exatamente seria a sua ação de surpresa movimenta é são surpresa basicamente é basicamente o que você vai fazendo assuntos de surpresa e a andar então também vai sim são surpresas eu cheguei pra cá deixa eu rolar isso aqui ninguém vai deixar os doffs de vocês pra coragem a propósito as pessoas que estão com dano de gelo podem descansar aí depois pra recuperar eu acho que vai ser uma boa a gente descansar aqui depois mesmo tá aquele batigado do Fenris que ele caiu do gelo se foi ou ainda tá preso não você tem que descansar uma hora pelo menos vai lá vai ser a primeira beleza então só tô andando 20 só é eu tô vendo esse cara ali né vou arremessar minha lança dá um crítico será é é é é é é a porta tá travada ele tá falando de footage talvez tenha mais chance mesmo assim a porta se ela abrir ela vai abrir pra fora ou pra dentro é acertou nossa ele não tá mexendo nenhuma madura só pode eles são foot foot né tem ah verdade mas a questão é e eu vou tomando que é o mesmo cara nossa coitadinho ficou com uma gata é acho que o 7 não foi Henrique Henrique ainda fatigado pelo frio não consegue ter forças pra morder direito Ayla acho melhor finalizar o cara que o Fenrir não conseguiu atacar ou ficar na escada pra ver se né aparece outra escada vai pra escada fico perto da escada e provavelmente vou preparar uma ação qualquer coisa que eu considerar o Steel que passa por aqui eu ataco que só certo é Val ah é fica bem difícil de enxergar alguém o pessoal lá o Fenrir atacou ainda tá vivo né sim vai ser ele mesmo pra cá deixa eu ver como é que tá isso lá a cabana do pesadelo desses caras rapaz um monte de gente chega invadindo criaturas ele ainda não viu acho que acertou vai a curva em cima de mais um antes que ele possa reagir e cravo suas garras fazendo ele se esvair nesse bom trabalho vocês ouvem barulho ouvindo da cozinha alguém mexe na porta o que será que está acontecendo por que a porta está trancada por que será que a porta está trancada alguém grita da escuridão invasores o alerta foi dado alguém chega aqui no cantinho e tenta bater em val com a pontinha da espada eu ganho cobertura por causa disso não é porque ele está adjacente nossa nossa seara passa um segundo da cruz assim perdemos a válvula está vivo está vivo está vivo está vivo foi muito tempo foi nele qualquer outro está morto em nome do pai do filho do espírito do sábado animal com o período pelo menos começa com um pouco mais de vida por essa válvula não esperava válvula estava com o pescoço para frente que estava mordando a criatura ele chegou bem no jogo lá pah na o veste vou dar uma avançadinha aqui olha só que eu descobri bom mesmo não estando estudado ainda está na range do meu point blank eu vou dar um tiro nele tá? para propósito de combate e visualização da cena eu vou ajudar aqui obrigado tchau com isso tchau bicho é aquele um seguido do 20 deu uma fachada no próprio joelho Tem que pegar a flecha do contrário, né? Não, veste, é, é, bota a flecha, quase corta a própria corda do arco, quando ele puxa com a ponta virada. Que item? Ai, ai, você quer um quadradinho que eu posso vir? A única coisa é que vocês, deixa só marcar aqui, pera aí. É, não passa, essa linha não existe. A gente não enxerga dali pra lá, Basconde. Não, essa linha, tipo, vocês não podem passar através da linha roxa. Mas fora isso, eu tirei só pra vocês puderem enxergar. Tipo, eu posso vir assim? Pode passar pro quadrado alinhado, então sim. Pode. Agora, é, passar pro quadrado alinhado causa ataque e oportunidade, se você tiver adjacente inimigo. Mas como não tá, não tem problema. Beleza, então, eu vim pra cá mesmo, tendo bem tenso. Pego um peda... É, uma ponta da besta. Eu furo assim meu dedo. Eu toco assim no... No vá. Hoje não. E aí, vamos lá. Cadê a Spells? Aqui. Hoje não. O seu crítico será anulado. Mas que magia é essa? Ensine-me! 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 Ensine-me, mexe! É, eu também não tomei. File, eu botei o floco de neve na sua... Na sua... No seu controle. Ah, o floco da visão? É. Uma fonte de visão extra. Deixa eu botar a visão pra ele. Valeu. Aí você pode... Não precisa botar a Ashter no meio dos lugares, mas você pode botar com... Pra enxergar. Eu faço isso no outro grupo. Agora travou, eu não consigo abrir a... É, abriu. Não, abriu. É site. Pode mexer nele, só pra colocar uma visão melhor aí. Valeu, Abdi. Tava onde? Ah... Acho que agora... Foi o Kitain, mas acho que ele comprou a atuação dele. Sim, eu comprou a atuação dele. Então é você mesmo. Tá, eu não tenho muito o que fazer daqui. Mas como fala, é free action. Eu ando até aqui. E... Dois de vocês já caíram! Metade de vocês está doente! Renam-se enquanto vocês têm tempo! Nós não queremos estar aqui pra causar um banho de sangue! Eles só continuam berrando. Ah, matem os invasores! Beleza. Já, já... Tá no meio da low-combat, não adianta muito. Não, não. Beleza, bem. Continuo mantendo a Barred Expiration, tá? Vocês têm o ano de mais um ataque. Zivando. Ando... Até aqui, acho que eu vou ver o turno fazendo isso. O letra na vala aqui. Letra na vala e preparação. Se alguém abrir a porta, eu... Ah... Jogo a minha daga neles. Programa assim. Se alguém sair da porta, eu vou dar uma facada. Eu vou dar uma facada. Um... O que que eu tenho? Um arco curto e na veste. Acho que a grande é só pra me ler, mas... De boa, se for assim. Isso... Doeu. Isso pra caralho. E o último deles. Doeu muito. Não vai chegar. Pra caralho. Vem até aqui. Vocês! Parem de descansar. Estamos sendo invadidos. E abre a porta. Negócio vai ficar feio, mano. Tô tremendo aqui. Eu tô na frente. Sendo que era pra eu estar atrás. Alguém me ajuda. Sai daí, Kitten. Escada noturno. No turno dele. Caraca, menos um na iniciativa. Esse aqui já foi. Começa a... Round 2. Vala. Beleza. Fenrir dá a volta aqui nessa lareia. Vamos aí. E ataca esse cara aqui. Deixa eu tirar esse cara aqui. Tem o Tripp. Beleza. O CMB deles é 13. Tá, peraí. Pergunta. Já não é com o valor do ataque que o bicho já dá 30? Eu acho que acertou ele já causa a queda. Não, não. Não. Não, você ganha... Não. Acertou, você quer usar a manobra imediatamente. Sem ataque de proximidade. Você ganha o direito de usar a manobra de graça. Pode acertar. Só pode rolar uma mordida. Porque o bônus é o mesmo. Então vou rolar uma mordida. Que eu não tô achando o CMB aqui não. Salva alguma outra coisa. Ah, achei aqui. Que bosta. Tá, beleza. Agora é a bala. Vai caminhar até aqui. Tá certo esse bônus aí. Do Edson tem dois somais. Tá fatigado. Ah, ok. Tá fatigado. E... Mas aquele meu ataque acertou, né? Causou o dano nele, né? O quadro de dano. Aí. E eu vou atirar com a funda nesse mesmo cara. Apesar que eu tenho que pegar a funda ainda. Aí eu não tenho o BBA mais um. Então eu gasto o quê? É movimento? É, né? Também. Então eu dei só um passo de ajuste e ainda posso fazer o ataque. Mais um do Bardic Inspiration. 13. Esse foi o parceiro. Você... A música... Quer dizer, a música não, né? A inspiração... Plus Ultra de... De Nola te dá um impulso pra você. E ela além. Você acerta uma pedrada na cabeça dele e ele fica meio tonto. Sangrando. Quase caindo. Mas ainda tá de pé. E aprendemos, criança, que o mais um faz a diferença. Então, o dano foi 4 também, né? Ah, então por aí. Sim, o dano foi 4. Aí que você vê que o mais um faz a diferença. Aí eu falei, o mais um faz a diferença. E aí ele cai. Pergunta, se você não tá usando o Sling, você não adiciona a força no dano? Acho que não. O Sling eu não lembro. O Sling adiciona a força no dano. O Sling eu não lembro. Eu acho que eu acho que era assim. Todas as armas de arremesso... O arremesso você adiciona a força pra dano, né? É, adiciona mesmo. Tem quanto de força? 12. Tem mais um de dano de força. Ah, então foi 5. Aquela pedrada em cheiro no olho. Ainda fica mais germada ainda. Oi? Ainda fica mais inconsciente. Ainda, se você puder, sim. Fique do lado do Fenrir e ajude a barrar a porta dos doentes. A espécie tá errado. Sim, sim. E... Corre pra trás, você tá bastante ferido. E... Basicamente, você quer... Pera, você quer que eu fique aqui? Ahn... Bloado do Fenrir pra barrar a porta. Logo após o Fenrir. Ah, bate no cara lá de baixo. É. Agora que eu vi. Vou até aqui. E... É, vou tentar atacar esse cara. Já tô com... Mais um ataque dano. Do plus ultra... Que eu errei! Não! Caraca, eu ainda não vi. Cara, que dano, hein? 11 de dano, hein? Caramba. É. Gente, eu já avisei pra vocês há bastante tempo. Vocês deveriam estar acostumados. Vai melhorar, cara. Vai melhorar. Val, espera. Ahn, se eu dar um passo de ajuste pra cá, eu ainda posso fazer aquela ação completa? Pra atacar com todas as minhas mãos do meu trabalho? Pode. Você pode dar um pouco ataca com o passo de ajuste. Ahn, agora é a vez do meu amiguinho. Devolve o carinha. Devolveu! Tá aí! É. Devolveu bastante o carinha. É, foi... 10 de dano. Cadê? 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 Justa atacando, vai... Lembrando aqui, falando, mas um ataque no... Esse cara aqui, 10 de dano, pelo jeito. É isso aqui, você ficou de baixo do... Deixa eu tirar ele da frente. Ele... Ah! Geme de dor. E cai. O que o... O que o... O que? O que o... O que o... O que o... Barulho eu vi na sala abaixo Vamos lutar Não, não luta não Esse eu não quero matar não A personagem literalmente fala Ah meu deus, perdi aqui O mestre vai organizar tudo, bota 15 minutos Aí você não sabe onde estão usando PC A porta se abre E o Nola dá a facada Espero que a Daga seja uma Daga agora Você vai ter preparado pra quando a porta se abre você fechar ela Isso é engraçado O meu dado foi 19 Acho que não Só 11 Não, o dado foi 11 É aquele lance que eu falei A configuração de crítico O meu dano no bônus já tá chamada inteiramente Sim, meu dano é uma bosta Por enquanto Por enquanto Então tá certo, aqui já tem 14 e o dano é 2 Não tem bônus não Sim, vai salvar vidas Aí ela abre a porta Não, vai salvar agora Dá uma passo pra cá Dá uma passo pra cá Aí Vocês tão invadindo o... 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 o alojamento? Faca na barriga dela se eu acertei Faca na barriga dela se eu acertei Se você não está honrada por eles e não pretende morrer essa noite Desista dessa luta Nós não queremos machucar mais ninguém Ela se esquiva do seu golpe no último segundo Aí Eu não... Eu não vou lutar Vou sair daqui Tchau 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 Já vai tarde Ah Nos espere lá fora Talvez a gente consiga levar vocês em segurança É... A floresta tá bem segura Esse aqui tá vivo ainda Ah Esse aqui não deveria ser esse tipo Eu juro que no próximo round eu vou gastar intimidação pra tipo Dar de mãe puta da vida Falando pros doentes ficarem na cama deles Hahahaha Bem um cara doente, libera o ataque e a oportunidade Pra ela Ele tá sem armadura Hover, sinceramente Eu posso dar ataque de oportunidade dando dano não letal? Recebendo menos 4 Pode, menos 4 É sério, eu não quero matar esse cara Talvez A farmland eles querem matar ele Errei, miseravelmente Cara, imagina só o 3 do... Olha o que lado positivo É o 3 do Dano Letal, cara É o 3 do Dano Letal É aquela chapele... É, isso foi mentira de cerveza Olha se eu quisesse É, o dano é tal que isso é metal, cara. Quando chega em 0, começa o dano metal, não foi isso. Eu vou pegar o chato. Ele tosse em você e tenta atacar você muito fracamente com uma espada. Meu filho, por favor, volta para a saca. Ele faz um ataque tão ridículo. Eu não vou conseguir. Então, volta para a sua cama, vai ficar tudo bem. Esse aqui morreu. Né, tem isso. Não, veste. Eu vou até aqui para pedir cura para o clérigo. Ah, ok. Keep em. Nossa, será que tem muita gente na minha frente? É. Vou vir para cá. Acho que vai ter muita gente. Eu não vou conseguir fazer nada. Eu vou ficar aqui mesmo. Vou mover para cá e recarregar minha besta com ação padrão. Nola, ou Asterne. Asterne, desculpa. Só vou avançar para ver como está a situação, acho que eu não estava vendo muito lá atrás. Eu ainda sou um mago de nível. Eu não vou gastar as magias assim, do nada. Só continuo tentando falar com eles, pedindo miseravelmente para eles desistirem. Sei que não vai rolar, mas meu ego e meu alinhamento não deixam. Eu vou continuar tentando. Beleza. Vamos lá. Eu coloco a mão na sua senhora não veste e falo Você se esforçou. Eu posso ver isso. Pelo cicatrizes em você. São prova do seu esforço, do seu combate. Mas você pode ser melhor que isso. Você que você pode. Continue lutar meu amigo. Bota nas faças dele assim. Por um D8. E mantenho a performance. Por mais um round. Valeu! Valeu! Mandando aquele join. Não. É... Ele caiu. Vem mais um... 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 Sacador, torcindo. Se não lutarmos... O mestre, o chefe vai matar todo mundo. Se vocês continuarem nesse frio, vocês acabaram morrendo de qualquer jeito. Desistam e a gente vai levar pra vocês pra um lugar melhor E por favor, não doce sim Ah, ela tem combate reflex? Não Ah, ele pode Na improbabilidade de ele ter acertado, ele causa um dono de subidual Não ela tá Esse cara Morra, monstro Ah, errou Por um, ele errou Que seja Morra, monstro, pega na pele Que seja Ah, não, pega sim É, 13 Ué, por que que tá 14? Ah, não, tá 13 Ah, pegou sim Ah, que triste Porra Ai, lá Como você tá meu nome? A gente se conhece da Mila Pior que ele me acertou, cara Me acertou exatamente Ih, calou, tô ajudando Exato, já baixou Certo Nesse momento A escada Começa a congelar Uou Congelar tipo degrau, degrau Ou sei lá Blocão de gelo Não Uma 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 fina camada De gelada De ar frio Torna a escada toda branca Não muda estatística nenhuma Apenas parece que algo muito frio Tá vindo lá de cima Em Um 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 Eu vou atacar esse cara aqui Com a mordida do Fenrir Nossa, eu vejo isso com aquele doente É, pro Fenrir carne é carne, ele tá doente ou não Eu acho Tanto faz O Fenrir já tá com importe Propósito Eu não tenho linha de visada daqui onde eu tô não né Você tá com essa né Tem linha de visada pra esse cara? Mesmo que eu ataquei com o Fenrir Acho que não né Por causa da lareira, não é? É Mas da ponta Não, da ponta você pode escolher o quadrado Então você pode escolher a ponta Que tá depois da lareira e não tem problema É Ah, beleza Então eu vou atacar o mesmo cara Com a funda Que droga Lembra que o Fenrir tem mais dano aí Se você considerou isso Eu não coloquei nada não Ah, então não Então o Fenrir faz sentido não Caraca A inspiração vai pro animal que tem também? Sim, todos os aliados Então é sério Então ele morreu Quer dizer, tá inconsciente com zero então Imagina aquele clipe bonito da Ayla agora Ayla Ainda vou ficar com aquela ideia Tipo Atacar esse cara com Dano no Letal E não me dilute Oi? Você pode se quiser dar um passo de ajuste e bater no cara de cima Fica atacando o vão Que tal É, mas é tipo uma mesa Eu vou dar passo de ajuste pra uma mesa? Ah, tem razão Você pode fazer isso pra Ganhar high ground no máximo Essa é a sua move Porque a não ser que você tenha clave Eu poderia dar passo de ajuste pra uma mesa? Não, não posso de ajuste, você pode gastar sucesso de movimento pra subir lá Se você tivesse clave speed sim Mas assim não É um terreno Subir e descer na mesa É como se fosse um terreno Gastar movimento É um terreno difícil Talvez 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 Provavelmente vai Você poderia pular Você não pode dar um pulo de ajuste Um pulo de ajuste Só que aí eu tenho que enrolar acrobatics Alô? 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 É que eu perguntei Pra pular eu preciso dar um acrobatics Não Não, é só um Um clima mesmo Mas é... Tudo bem Pra propósito de narrativa pode fazer Ok Então eu... Faço isso Olho pra esse cara e falo Aqui eles estão doentes Você não E ataca Tira um crítico Aeeeeee Acho que você explodiu Você atacou o pó? Foi de cima Ataquei... Esse aqui Que atapou no Val Beleza Cai com uma porrada só E Val Hum... Se eu vim pra cá Eu não vou levar nenhum ADO, né? Vai entrar na área então não Aqui, ó Não, né? Pode... Pode divulgar Não, tá... Tá tranquilo Tá, beleza Mordida nenhuma Acrola É nesse deck, né? Cinco de damage Beleza, eles estão mais fracos Aí ele se cai Olha pro último que sobrou Por favor, tem dois animais na frente de você Desiste Você não entende? Aparece mais um assim Mestre Se quiser Se quiser Val Tentar com oportunidade Nesse aí Vai matar todos nós E qual a diferença do que a gente tá fazendo? O que a gente tá fazendo? O Val deixou ele falar, tá ligado? O Val deixou ele falar, tá ligado? Ele já vai vir Ele já tá vindo matar todos nós Não adianta mais nada Estamos mortos Todos Esconda-se no quarto Nós iremos proteger vocês Então Algo começa a descer a escada Um frio intenso É sentido E Continuaremos na próxima sessão Uuuuuh É... Droga Alguém tá do outro lado Hã? Ficando suspense Vou que eu não rio, cara Tive que continuar Só fica com a sombra aparecendo Continuando Continuando o próximo episódio Então, vamos Encerrando por aqui Vamos parar no meio do combate Como está? Pelo tardar da hora, meia-noite Chegamos no limite E continuaremos na próxima sessão Vamos marcar quando será Talvez na próxima quadra Ou não Se pudesse 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 Outro dia Dependendo do topo Não, tem o caso Wagner vai casar Sábado Ele tá ocupado Não podemos É verdade Pra mim Parabéns Parabéns Valeu, obrigado Parabéns 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 Beleza então Muito obrigado a todo mundo que tá assistindo Muito obrigado pessoal que se inscreveu no canal, apesar do seu dono Valeu Valeu Olha aí pessoal, brigadão Boa noite Valeu Boa noite Valeu 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 Fechei